Olá, Arnis, como estão? Jimmy está completando 29 anos, mas especificamente hoje, ao meio-dia, já é 13 de outubro na Coreia. Portanto, os fãs já podem celebrar oficialmente seu aniversário. No entanto, não apenas o dia 13 será festivo, como também todo o mês de outubro. Pensando nessa data tão especial, os fãs de todo o mundo prepararam os maiores e melhores eventos de aniversário. Em 11 de outubro, o escritório Nangu de Busan anunciou um período de gestão intensiva de 11 a 14 de outubro para garantir a segurança. Dado que o mês do Jimmy é considerado um evento de grandes proporções, principalmente na cidade natal do Jimmy em Busan, essa força-tarefa precisou ser ativada. Esta decisão vem em resposta ao aumento esperado de fãs visitando o café do pai do Jimmy, Zee Millenium, que se tornou o local mais popular para as festividades de aniversário dele. A popularidade do Jimmy é notável, com seu aniversário evoluindo para uma celebração global que abrange todo o mês de outubro, culminando em atividade intensificada durante seu mês de aniversário. Fãs de todo o mundo estão homenageando-o por meio de vários projetos criativos, eventos de caridade e celebrações. Muitos fãs até viajaram para a Coreia do Sul, particularmente para Busan, cidade natal do Jimmy, para visitar locais importantes, como o café de seu pai. Ao longo dos anos, grandes multidões se reúnem lá desde cedo, com os assentos frequentemente enchendo rapidamente. A cada ano, o número de visitantes cresce e, no ano passado, houve uma das maiores multidões até o momento, levando a polícia a gerenciar a segurança. Em resposta, o governo local de Busan criou oficialmente uma força-tarefa para garantir a segurança dos convidados durante as comemorações. Com o aniversário do Jimmy atraindo um turismo significativo e impulsionando a economia local, o governo o considera um evento importante, tornando a força-tarefa uma parte fundamental para garantir que as festividades ocorram sem problemas a cada ano. Este anúncio acendeu a empolgação entre os fãs. O café do pai do Jimmy é o local mais especial durante as festividades. A cada ano, centenas de milhares de fãs se reúnem no café para comemorar. Em seu aniversário caindo em um fim de semana este ano, as autoridades esperam uma multidão ainda maior. Os fãs recorreram ao X para compartilharem a emoção. Jimmy é muito amado e não apenas fãs coreanos se reúnem para o evento de aniversário, como também fãs do mundo todo. Os fãs declararam o aniversário do Jimmy como o festival do ano. De acordo com uma reportagem do Busan Ibo, por volta das 3h50 do dia 11 de outubro, um grupo de fãs estrangeiros se reuniram na frente do café do pai do Jimmy. Esses fãs foram para celebrar antecipadamente o aniversário, chamando a atenção da mídia. Na entrada principal do café, presentes e flores de fãs de vários países, incluindo Hungria, Ucrânia, México, Japão, Brasil, China, dentre diversos outros, foram colocados. Os fãs se reuniram antecipadamente no café por medo da superlotação iminente. Enquanto os fãs comemoram o aniversário do Jimmy, os governos locais e a polícia estão tomando medidas de segurança extensivas. Eles se prepararam para potenciais incidentes de segurança devido aos milhares de visitantes esperados especificamente no café. De acordo com um relatório do Busan Ibo, o escritório de Busan estima que até 3 mil fãs estarão visitando o Xi Milênio para celebrar o aniversário do Jimmy este ano. Após o desastre de Itaú em 2022, os chefes de governo local agora são responsáveis pela gestão de segurança em festivais sem organizadores. Para festivais locais que devem atrair grandes multidões, como o aniversário do Jimmy, os líderes do governo são obrigados a desenvolverem planos de gestão de segurança e implementar as medidas necessárias. O escritório de Nungu está aprimorando a segurança no local ao implantar 36 membros da equipe, incluindo o pessoal da sala de situação de desastre. Com muitos fãs chegando ao café em ônibus grandes, o controle da estrada se tornou essencial. A polícia também foi solicitada a ajudar a resolver problemas de estacionamento ilegal. Uma autoridade de Busan afirmou. Considerando que o aniversário do Jimmy do BTS cai no fim de semana este ano, mobilizamos mais pessoal de gerenciamento de segurança do que no ano passado. Outro funcionário da divisão de gestão de segurança do escritório de Nungu acrescentou. Faremos todos os esforços para gerenciar a segurança, incluindo estacionamento no acostamento, estacionamento ilegal e controle de multidões. A Coreia do Sul em peso, assim como diversos outros países, estão unidos no maior evento de aniversário de um artista. Diversos eventos foram criados com inúmeros temas relacionados ao Jimmy. Assim como todos os anos, as programações oferecem as mais lindas e emocionantes comemorações para o Jimmy. O poder e o impacto deles são insuperáveis, o que não é surpreendente, considerando o tipo especial e único de talento e habilidade que ele possui. Isso impulsionou ao status de ser o melhor solista atualmente no país, de acordo com a mídia, após sua estreia solo oficial em 2023. Seu sucesso foi tão imenso e histórico que até mesmo os meios de comunicação americanos o mencionaram constantemente entre os 25 maiores artistas deste ano. Isso e o fato de que ele tem a alma mais gentil e pura, muitas vezes sendo denominado pelos fãs como sua fonte de conforto e seu áido de cura, faz com que seja esperado que seu aniversário se torne um grande acontecimento de fato. Na sexta-feira, 11 de outubro, o Jim lançou a versão estendida de seu single de sucesso SuperTuna por meio de várias plataformas de streaming, incluindo Spotify e Apple News. Seu videoclipe também foi lançado no canal oficial do YouTube, Bangtan TV. Posteriormente, o SuperTuna original lançado em dezembro de 2021 foi removido do perfil do Spotify do Jim após o lançamento da versão mais recente, o que gerou uma grande discussão entre os fãs. Antes do lançamento da versão estendida de SuperTuna, o Jim fez uma transmissão ao vivo no Ivesse em 10 de outubro para comemorar o aniversário do Jim com antecedência. Durante sua transmissão, o Jim anunciou o lançamento da próxima faixa. Além disso, ele afirmou que removeria a música original. Posteriormente, a live e o lançamento da faixa, os fãs perceberam que a música original havia sido retirada do Spotify. Como resultado disso, muitas pessoas inundaram a internet com respostas mistas. Enquanto alguns pareciam desanimados, outros acreditaram que a Jim realmente estava falando sério sobre a remoção da faixa original de SuperTuna. Baseado nas reações online, um fã comentou que os fãs deveriam respeitar os desejos do Jim, enquanto outro fã fez uma comparação entre as ações do Jim e as do Jungkook, que deletou sua conta do Instagram com quase 53 milhões de seguidores. A versão antiga foi apagada. No entanto, uma nova versão já está disponível para os fãs. Foi noticiado que o Jungkook recebeu recentemente a certificação Gold Single da Associação Canadense da Indústria de Gravação pela música colaborativa Tillmatt. Tillmatt é uma música na qual o Jungkook colaborou com artistas estrangeiros, como o cantor e rapper australiano The Kid Leroy e o rapper britânico Central Sea. Tillmatt vendeu mais de 40 mil unidades no Canadá e foi certificado como o single de ouro, mostrando sua imensa popularidade e poder musical no país. Jungkook obteve a certificação Gold Single do Music Canadá pela quinta vez no total, com Tillmatt, Stand Next to You, 3D, Seven e Left and the Right, tornando-se o primeiro cantor solo asiático a estabelecer o novo recorde. Seu álbum Golden também obteve a certificação de disco de ouro da Associação de Gravação do Japão, Riage e da Associação Francesa da Indústria Fonográfica, SNIP. O videoclipe do Nanjoon com Back to Me foi selecionado para uma exibição especial no Short Shorts Film Festival IAZI 2024 em Tóquio, como parte do programa Coreia Short Filme. Em 11 de outubro, o site oficial do festival anunciou que os ingressos para a exibição já estão disponíveis, empolgando os fãs pela inclusão do Nanjoon na programação. Esta notícia vem logo após a estreia de seu primeiro documentário solo, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Busan, em 7 de outubro. A exibição especial do videoclipe com Back to Me acontecerá em 23 de outubro. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e, por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.